É impressionante a semelhança entre um barman de Goiânia com um ator internacional deu o que falar nas redes sociais e inclusive chamou a atenção do próprio artista. Eu sou a Gabriela Pinheiro, repórter da redação do Portal 6 em Goiânia e conto neste vídeo sobre essa sósia brasileira do artista. A aparência do barman Raymond Delmonts, de 21 anos, foi capaz de chamar a atenção nas redes sociais pela semelhança com o ator Ian Somerhalder, conhecido por interpretar Damon Salvatore na famosa série The Vampire Diaries. A similaridade foi tanta que conseguiu surpreender até mesmo a própria celebridade. Em uma postagem no Instagram, o intérprete compartilhou a foto do brasileiro ressaltando o quanto os dois eram parecidos e o comparando ao personagem da produção. Devido a onda de comentários ressaltando a semelhança, o profissional passou a gravar vídeos nas redes sociais com fotos mostrando ele e o ator. Para se ter uma ideia, as gravações já chegaram a ultrapassar a marca de 500 mil visualizações. Morador da capital há cerca de dois anos, mas natural de Pernambuco, o jovem revela que recebe diversos comentários sobre como se parece com um ator estrangeiro e que por isso resolveu assistir a série há cerca de quatro anos. Desde então, de acordo com o Raymond, ele se tornou um fã do artista e passou a acompanhar outros trabalhos que o ator realizava dentro e fora das telinhas. Mas e você, achou parecido? Se você gostou desse vídeo, então nos siga no YouTube e nas redes sociais para acompanhar esse e outros conteúdos publicados por aqui. Também não esqueça de deixar o seu like no vídeo, hein? Até mais!